Estou numa loja aqui, no Raja, de um amigo meu, a Vanguardem, e só máquina, galera, eu vou estar mostrando pra vocês agora os veículos que possuem nessa loja aqui, o só veículo top, olha essa Porsche, Boxster S, top, 349,1, ele é um branco muito bonito, eu vou estar mostrando pra vocês, tem vários veículos aqui dentro, tudo sábado tem um cafézinho, A911, a Targa, tá vendo, top, eu estou mostrando pra vocês agora aí, então já deixa o like que vai vir um conteúdo bem legal pra vocês aí, dos veículos que possuem aqui nessa loja, galera. Tá vendo, família, muito top, vamos mostrar pra vocês agora o teto solar dela aqui, tá vendo esse teto solar dela, ele sobe, só fica assim, teto interior, adora, demais. Ela não é conversível, tá vendo, tô mostrando agora aqui a parte de trás dela. Essa é a parte de trás da carreira 911, esse, muito top, tem esse teto solar dela também, ó, tá vendo, tá vendo, que ele é a própria pintura, tá vendo, e ela possui aqui, ó, retrovisor bem assim, bacana, né, e aqui que fica a abertura do tanque dela, bem legal. Essa é a carreira 911, essa daqui já com verde possível, a Boxster, tô mostrando vocês aqui, ó, essa tem saída de ar lateral, tá vendo, essa saída de ar lateral dela é bem legal, interior preto, né, aí pra você ver, as rodinhas dela aí, e ela tem a seta aqui também lateral, né, isso é normal das Porsche, tô mostrando vocês agora aqui o interior dela, que é preto, tá vendo, uma pegada bem esportiva, né, e essa é a traseira da Porsche, Boxster S. Essa já tem o interior caramelo, olha que pegada da hora, olha o câmbio dela, muito bonita, e olha o acabamento do couro dela, né, tem esse descanso de braço aqui, bem da hora, que você pode levantar ele, tá, você abre o porta-mala, bem da hora, acho que tô mostrando vocês essa daqui agora, maçaneta também tem a saída de ar lateral, e a traseira dela, olha lá, ó, essa é a conversível, essa é igual a cinza que eu mostrei ali. Música 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 Música